MÚSICA 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 Voltamos a abrir as portas do bar Sport TV, naturalmente em modo de campeonato do mundo. Depois do empate com a Espanha, estamos a horas do segundo jogo da seleção de Portugal, frente à seleção de Marrocos. E por isso, aqui viemos até ao centro da cidade de Lisboa, é um espaço, como pode já facilmente verificar, um espaço que tudo tem a ver com o nosso próximo adversário. Carlos, já lá vamos à apresentação dos nossos convidados, que têm também ligações com o futebol marroquino. Mas antes, Carlos, estamos aqui num sítio bem no centro. Parece que estamos em Marroquês. Yes, Miguel. Surpreendido, não é? Surpreendido agora. Autêntico Marrakech. Boa praia. É verdade, estamos aqui no restaurante Marrakech, aqui do nosso amigo Mustafá. Espetáculo. A comida é boa. Eu nem comi muito. Eu também não comi muito. Porque eu tenho aquele lado do açafrão e do caril caminho. Mas vocês três vão dizer. Em bom português, e num balneário, diz a larvada. Não, não, isso é mentira. É mentira. Se fosse peixe, vocês tinham aquários dentro da barriga. Estamos aqui com o Nelson Veiga e com o Edgar Marcelino. O Nelson Veiga, 40 anos, ele foi e ainda vai continuar a ser, obviamente, o diretor desportivo do Vila Franquense. Essa é uma outra faceta da carreira desportiva do Nelson, que coabitou com o Edgar no futebol marroquino, no Calcabo. O Nelson esteve cinco anos no Calcabo. Também jogaram os dois no Chipre. O Edgar, que ainda joga na Austrália, aliás, ele acabou de chegar. Tinha 23 horas, Miguel. 23 horas e veio quase direto para aqui. Joga ou jogou no Richmond Sport Club. O Edgar Marcelino é mais novo que o Nelson, tem 33 anos, mas, como lhe disse, ele jogaram os dois, por isso há aqui também laços de amizade. E, ao fim e ao cabo, laços que nos permitem também divagar um pouco sobre aquilo que poderá acontecer entre Portugal e Marrocos e também ir ao encontro de histórias divertidas que achas que eles têm ou não? Agora já foste. Não, agora eu vou dizer uma coisa, Miguel. Hoje não podem dizer nada. Chazinho. Ti. Hoje é ti. Pá, histórias, não sei, não acredito muito, mas... Como tiveram cinco anos... Este teve cinco anos em Marrocos. Aquele já correu muito. Ela é um globetrotor. Aquilo. Eu já lhe perguntei se ele tinha algum problema no estômago. E ele é índia, e ele é Austrália, e ele é homã. Nunca mais para. E índia também. Enfim, índia também. Índia também. Chipre. É dono do mundo. Eu acho que o Nelson tem para aí uma rosita nova aí do lado de Marrocos para contar. Há sempre. Há sempre uma historinha ou outra. Há sempre uma historinha ou outra. Há sempre, há sempre cinco anos. Nelson, de cinco anos, dá para ver as histórias. Dá, dá, dá. Ui. Temos histórias. E escondidas. Para achar contrastes. Para achar contrastes de hábitos. É verdade. Contrastes de hábitos. Foi choque, foi choque ou não? É assim, é uma cultura que, sendo muito diferente, também tem muito do que é nosso. É um paradigma, mas é verdade, é muito diferente, mas tem muito do que é nosso. Consegui encontrar muito do que é Portugal em Marrocos, e é normal também, não é? Porque temos uma ligação, há uma ligação muito forte, mas no princípio foi choque, foi choque. Fizemos ali, os dois, os dois, até podemos começar pelo princípio, que é o princípio que se começa, a chegada, a chegada. A chegada foi gira, mas começou logo com a história, até porque chegámos e fomos só para passar aí dois dias em Marrocos, para perceber a realidade, para ver se queríamos ficar no clube, o que é que nós achávamos, para ter a noção da realidade. Lá fomos, ficámos num hotel, num hotel no Golfo, num campo de Golfo de Marrakech, cinco estrelas, top. Top, tivemos lá a dar uma volta. Seu na casa? Nós assim, mas o que é isto? O que é isto? Não tinha avisado que era assim, não tinha avisado que era assim, ninguém disse que era assim. E havia um jogo, que era para a taça, e nós fomos convidados para ver o jogo e tal. Pronto, vim cá ver a nossa realidade e tudo mais. Fomos ao estádio, meu Deus, é o estádio onde joga a seleção, é o estádio onde joga a seleção. Os estádios foram construídos por causa do Cane. Do Cane. O Cane foi para ter Marrocos, tinha um ano, um ano e meio. Coisa do outro mundo, a seleção joga lá, o estádio é completamente novo, tudo bem. Tinha os anexos, tínhamos ali três ou quatro campos relevados, top mesmo. Nossa, assim, onde é que está a folha? O contrato nós já sabíamos o que é que era, portanto, era só para saber das condições. Onde é que está a folha para assinar? Vamos embora. Ficámos lá dois dias, tudo bem, não sei o quê. Vim cá, porque ainda estava no Atlético, depois desvinculei-me, tinha uma cláusula de possível rescisão, caso aparecesse uma situação destas, e lá fomos os dois para Marrocos. Tivemos cá três dias, roubámos as coisinhas, arrancámos. Quando chegámos a Marrocos, foi de noite, não sei o quê, fomos logo para o meio da cidade. De carro? De carro, não, chegámos a Marrocos, chegámos a Marrocos, fomos para Casa Blanca, fomos de carro até Marrakech, só que passámos o Golfo e não parámos. Eu disse, pá, eu acho que era aqui, era aqui o hotel, vamos para o centro, vamos para o centro. Chegámos ao centro, pá, uma confusão, pá, uma grande confusão, não sei o quê. Chegámos na altura do ramadão? Uma confusão à noite, à noite, o dia está parado, à noite, uma confusão de outro mundo. Chegámos ao hotel, parámos, olhámos para o hotel, chegámos ao porto, não deve ser aqui, porque foi um hotel humilde, muito humilde, muito humilde. A rua, a rua, era uma rua sui generis, porque em Marrocos não se bebe álcool, mas naquela rua. Tudo acontecia? Tudo acontecia, era uma rua que tudo acontecia, uma agitação brutal, e disse, pá, isto nós não conhecíamos, esta é a realidade, isto nós não conhecíamos, vamos ver. Está estreia, digamos. Está estreia, está estreia. Entramos num hotel, este assim, é aquela isto, e eu disse, eu acho que é mesmo isto, assim, eu não fico. Eu disse, onde é que está o meu hotel do Golfo? Aí, isso, aí, isso, aí, isso, para a apresentação. Chegámos, entrámos, passámos lá a noite, vamos ficar aqui, o que é que vamos fazer? Agora é esta hora, vamos sair daqui. Vamos sair daqui, amanhã treinamos, é outro dia, logo vamos ver como é que vai ser, vamos lá para o estádio, há lá os cantos dos anexos, pá, tranquilo, calma, não vai ser nada. Eu já só perguntava, há internet no hotel? Chegámos, estava o nosso diretor à nossa espera, olá, está o mais lá, está tudo bem, mas para o campo, bora. Ah, fomos aos poucâmpicos. Pá, isto não é caminho para o estádio. Pois não, mas não é o caminho para o estádio, pá. Chegámos ao campo, é o Hart, que eu, agora é o meu estádio, ganhei uma afinidade, uma coisa, porque foram 5 anos que eu passei lá, depois até começámos a jogar num estádio grande, mas ainda tivemos ali um grande período naquele estádio antigo, mas não tinha nada a ver com o outro, era um estádio sintético, já tinha à vontade uns 40 anos e não tinha sido mudado, não tinham ouvido obras. é pá, quando nós chegámos, quando fomos ao campo de treinos. E o campo de treino ao lado, sem relva? Encontrámos a relva. Havia bocados de relva pela canela e outros bocados não havia a relva. Foi uma boa entrada. Os dois dias foi da apresentação, os primeiros dois dias. Os dois dias foi só para enganar que era bom, eles vão voltar outra vez. Não foi para enganar, simplesmente aquele, tinha que ser ali naquele campo, porque ia haver jogo, então passámos para aquele. E depois, quando já, para o campeonato, então passávamos para aquele campo que ia ser a residente. Não foi para enganar, que eles não enganam ninguém. Simplesmente, pronto, houve a linha. Não, o Edgar é que engana. E aí já lá vamos. Já lá vamos. Como é que é possível? Solta lá uma. Bem, essa de falar do enganar. Um dia estamos aí para um jogo de... Tínhamos um jogo, não sei se era em Casa Blanca ou não, e tinha um colega de equipa que estava sentado a um ao lado, eu ia sempre perto do Nelson, e eu tinha comprado um relógio a um amigo que era uma réplica. Eu olhei para aquele relógio e falei, quanto é que isso custou, quanto é que isso custou? Quanto é que custou a ti? Eu não dizia, não tem preço, eu dizia que não tinha preço. Mas diz-me lá quanto é que custou. Não sei, já não me lembro. 25 euros. Não, não. Uma coisa assim do género, uns 25 euros, bem. E eu não lhe queria dizer que o relógio era uma réplica, não é? Ele começou, continuou e continuou. Ah, e até mandou uma chateada. Só a parte, sim, só a parte. Em Marrocos, em Barraquês, há algumas réplicas à venda. Algumas. Algumas. Não é algumas. Jamal Furná, há algumas réplicas à venda. Nós vamos dizer que no Chipre há mais casas de apostas que cafés. Em Marrocos há mais tanos desses de réplicas, malas e relógios, do que outra coisa. Então esse meu colega ia mandar uma chateada para aí durante duas semanas. Até que há um dia que nós vamos no autocarro outra vez, e ele continua a dizer a mesma coisa. E o Nelson começou a olhar para mim com aquela cara dele. Tu não lhe vais fazer isso, pai, não. E ele falou, se o gajo não me para, ele insiste, ele insiste, ele insiste, ele insiste. Acabei por lhe vender o relógio, pai, três ou quatro vezes mais caro. Não, 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 não. Ah, e 150 euros? Não, não, 250 euros. Quer dizer, compraste o relógio lá, na barraca ao lado do campo, e vendeste o relógio ao rapaz. Não vendeste o relógio. O rapaz. Vendeste mais 14 ou 15. Depois de comprar os outros, ainda vendeste... Não, isso depois, isso depois veio por acréscimo, porque depois os outros... Como é que é possível? É, pai, eu também quero um relógio desses que vêm da Europa. Em Marrocos, o Portuga foi enganar o Marroquino. Eu também quero um desses relógios que vêm da Europa. E eu também, olha, eu vou ligar ao meu amigo e vou adeserir ele para mandar para o correio. E eu também, mas quando é bem que moro, pá, não sei, olha, ele vai meter isso num correio, pá, deve chegar, pá, é uma semana, duas semanas, isso deve chegar aqui. E à bancola, ou não. E então, bom, eu ia à praça, chamar-lhe eles, não. Toma, estão aí, olha, já chegou, olha, ele acabou de me ligar a dizer que os relógios chegaram, olha, eu fui lá buscar, lá, piscai lá. Fizeste uma fortuna, pior, pior. Um dia cheguei lá, encontrei um colega nosso, eu sempre estava a falar, disse, isto, o gajo não vai fazer isto, pá. Estávamos no autocarro, quando o outro começa a perguntar, mas, pá, quando é que foi o relógio? Depois diz-me lá quanto é que foi o relógio, eu disse, mas, pá, não estava a par da conversa, eu cheguei a mãe, o que é que chegaste a falar, pá? E ele, assim, calma, eu disse, não me digas, tu não vais fazer isto para morder, ele, assim, mas vou fazer o quê? Ele é que quer comprar o relógio, eu tive o relógio, eu trouxe o relógio, ele é que quer comprar o relógio. E eu, assim, e vendeu o relógio. Eu fiquei, nem estava a acreditar, pois tinha um colega meu, já depois de vender os quantos, chegou lá um dia, pá, numa asia, ele estava doido. Onde é que está o Edgar? Edgar, eu disse, olha, hoje é que está, hoje vai dar, olha. Hoje vai dar bronca. E eu disse, agora, o que é que se passa? Ele, assim, não vales nada, pá, eu, assim, pronto, olha, já deu, agora é que ele quer ver como é que faz safado esta. Descobriu. Ele, assim, eu não tinha pedido um ublô? Tinhas? E já vendiste-te ao Jonas e a mim ainda não me vendiste. Ah, queria comprar. Iram-se a pensar que o gajo tinha descoberto. Mas tinha comprado. Mas, agora, há aí um atropelamento que tem que ser contado. É, pá, essa, o atropelamento, deixe para o Nelson, que ele ia no lugar do Pendura, eu que ia a conduzir. Marrakech, trânsito caótico, pronto, caótico, motos para todo lado, carros, pá. Motos que vêm de cima, que ele não sabe de onde aquelas vêm. Vêm de todo lado. Quem tem, a prioridade, quem tem, que eu costumo dizer em Marrakech, quem tem prioridade é quem for mais corajoso. Quem chega primeiro, e quem for mais corajoso, passa. Então, ele trouxe o carro, pá, lábemos com o carro dele. Logo, no primeiro dia também, à noite, e eu disse, estás tranquilo aqui, estás tranquilo, pá. Estás maluco? Ok, então eu conduzo em todo lado, conduzo em Lisboa, não conduzo aqui. Estás maluco? Ok, por amor de Deus. Então, era o que me faltava. Vá, vamos embora. Ah, direita, esquerda, pá, ué, ué, ué. Chegámos ali um cruzamento. Pá, vem alguém, assim, não, daqui, podes vir. Então, pá, bora, arranca, do lado dele, hein, pum, e lá saltaram o outro. Bem, a moto do lado, que não devia vir. A moto devia vir do outro lado. Desce na moto. Não, um toque de bagarinhos, não. E ele saltou. Ele saltou, um caiu, estendido, assim, pronto, está morto. Está morto, ele dentado. Muita gente logo ali. Muita gente logo. Está logo. Não tem ideia, não, o que é que se passa, não sei o que, pá, nós, pá, o primeiro dia dele, carro afetitíssimos, assim, o que é que vai dar isto, não sei o que, então como é que estás, e lá, e assim, pronto, já fomos, Edgar. Ele, assim, pá, liga para alguém, assim, pá, ligámos para o clube, ninguém entendia. Uma grande confusão, pá, ele deitado, estendido. Depois tinha falado inglês, e só ele é que falava francês, o francês comigo era mentira. Eu disse, pá, diz-lhe que nós chegamos no Caucapo Marraqués, diz-lhe que somos os portugueses que chegamos aqui agora, para ver se isto passa. Entretanto, ele foi lá falar com eles em francês. Ele disse, que é, chega-se lá, pá, dá-lhe aí qualquer coisa que pode ser, pronto, pá, para arranjarmos da moto, porque pode dizer assim, o amigo, como é que está isso? Ai, 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 e assim, já fomos, Edgar, não vamos lá. Eu disse, pá, a moto está um bocado estragada ali, ele disse, pá, está ali um bocadinho, na roda, não sei o quê, pá, quanto é que é isso? Para estar aqui, 200 tiramos, pá, 20 euros, para ver se, para arranjar a moto, é para ir. Pronto, e a gente chamou uma ambulância para ver como é que está, não sei o que é. É, já está bagado, já está bagado. Põe na moto, é assim. Essa já está passou. Sabes porque é que eu acho? Essa é a pessoa. É que eu acho que esse gajo da moto em nós lá está no mesmo sítio. Cada carro vai arrancar ele, cada carro vai arrancar ele, pá. Está pronto. Imagina, é o trabalho dele. Mas deu para o susto. O gajo é duplo. Mas nessa altura deu para o susto, porque quando eu via a perceber, eu tinha seguro para a Europa, que não dava, a partir do momento em que estás em África, não tens seguro. Não, mas qualquer coisa dessas, em qualquer país, dá a susto. Ah, tinha o Nelson, tinha o Nelson lá. Sim, o Nelson já era dono daquilo. Viste-lhe a falar com o Mustafa aqui? Já, já. Ah, vai lá ali tal, 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 Marroquino. Marroquino, não é carro francês, nem é bojú. Tu também não falavas nada? Não, francês era mentira. Eu quando cheguei a senhor, a parte francesa, vou dizer, era no espetáculo. Bonjour, bonjour, que é um bonjour, um bonjour, um bonjour, um bonjour, era tudo bonjour. Eu quando cheguei a senhor, bonjour. Uma gafa de água era a primeira bonjour. É bonjour. É o meu melhor sorte, foi com o Nelson, porque francês lá, falávamos o francês para lá Bahara, hoje em dia, já consigo falar. O francês tem a escola. É, não tens nada na Índia. Tem, tem, tem. Pode contar. Até da Índia pode contar. O Nelson é que tem muitas histórias. Também 5 anos, mas no nosso primeiro ano houveram muitas histórias engraçadas. Lembro-me de um presidente, este é muito chido, do Mandosa. Do Mandosa. Do Mandosa, nós fomos a um torneio a Casa Blanca. Foi no princípio do ano Fomos ao torneio E o Mandoza é um presidente Ele é presidente do sindicato de treinadores É presidente do clube E é o treinador do clube O Mandoza E o Mandoza O Mandoza fez o torneio Convidou-nos a nós, ao Rajá de Casablanca Nós jogávamos com o Rajá E eles jogavam com uma equipa fraquinha Para ir à final com o Rajá Estava a encher a casa, estava tranquilo Ganhámos ao Rajá Rebentámos com o torneio ao Mandoza Porque já não encheu a casa Ele já tinha o estádio Já tinha o estádio de Casablanca ao Grande Já preparado para o evento Para o efeito, para a final Jogava ao Rajá contra o Raque, estava tranquilo Já não fomos nós, fiz meia casa só O Mandoza ficou doido Jogámos contra o Mandoza E o Mandoza segue no banco Eu não percebia nada Estava o bem óbvio Mas vi que aquilo deu uma confusão lá com o jogador E ele, uma substituição O jogador a vir Estava a insultar o jogador Aquilo não é preciso perceber a língua Para perceber que estava a ser insultado Acabou, olha E ganhámos o jogo E acabou Depois contaram uma história aos meus colegas Rir nisso, rir nisso Rir nisso, rir nisso E quando ele ia a sair Eu digo Já, pega nas tuas coisinhas E vais a andar Acabou Hoje, a partir de hoje Já não és mais jogador do Raque Vai-te embora E lá vai, foi-se embora Acabou o jogo Mandoza Quando vai passar pelos jogadores Lá nos balneários Passa pelo jogador E o jogador Dizinha até um dia Ele Está um dia Mas estás maluco Onde é que tu vais Ele disse Se mandou-me embora Vão rescindir Manda-me embora Rescindir Estás maluco, pá Isso foi o treinador O presidente Isso foi o treinador O presidente Quando vais reivar Vai duas Muito boa Muitos giros Um dia vamos no autocarro Para um jogo E vamos os nossos colegas A preparar uma papa qualquer Estavam a fazer uma coisa qualquer E eu não estava a perceber O que é que eles estavam a fazer Nós vamos almoçar Eu não estou a perceber O que é que os gais estão a fazer Mas parece um Estão a fazer um doce Parece que estão a fazer um doce Pela cor Tinha assim Um castanho Não sei o que é que os gais vão fazer Bate e bate E mexe e mexe E mexe e bate e bate E começaram a comer às colheres Mas cada um comia duas, três colheres E passava ao outro Duas, três colheres E passava para o outro Duas, três colheres Passava para o outro Quando chegava à nossa vez Aquilo passava para trás Até que eu disse Vai lá Pergunta lá em francês O que é que eles estão a fazer Então é que nós Começámos a perceber Que eles antes de ir para o jogo Faziam ali aquela papazinha Com um bocadinho de Tinha uns condimentos Umas especiarias Umas especiarias próprias Também que é lá em Marrocos Um bocado ilícitas para nós Ilícitas para nós Maconhas Mas o que é que eu... E nós, o que é que eles falam? Acabava o jogo Isto até aconteceu no primeiro jogo Acabou o jogo Fomos jogar a Ujda É muito longe de Marrakech Foi o primeiro jogo do campeonato Fomos jogar a Ujda Para começar Avião Não sei quantas horas Aqueles aviões Horaes de avião E depois Ainda de autocarro Ainda andámos um bom bocado Acabou o jogo Perdemos Levámos um gol do meio campo Lembra-se? Do meio campo? Um chute? Eu acho que foi um alívio Acho que foi o semervado Não foi o central Foi o central naquelas Não, o nosso guarda-rede O nosso guarda-rede O nosso guarda-rede O nosso guarda-rede Aquilo em Câmara Lenda Só que acabou o jogo Acabou o jogo Entrámos no autocarro Todos Tínhamos perdidos Na azia Tudo na azia Não sei o que E Passaram 10, 15 minutos Épa Uma alegria Dentro do autocarro Tudo a rir A cantar E a bater A espalha Mas deles Aqueles palha Aqueles palha Sim Sim O normal É um gajo perde Entrámos no autocarro Tudo lixado Uma azia E agora tudo contente Passou um dia Outro jogo Mais à frente Perdemos outra vez E Atenção Nesse ano Os primeiros 4 jogos Perdemos logo 2 Empatámos outro Não interessa Então começámos bem Ou melhor Começámos muito bem E então Experenciámos O que foi perder Logo ali Nas primeiras semanas Nas primeiras jornadas E foi igual Entrámos no autocarro Tudo Passaram 10, 15 minutos Uma resta Entrámos no autocarro Parecia que estava tudo morto E nós com medo Árabes A gente não sabe Estamos em Marrocos A gente vamos estar aqui Normalmente somos estrangeiros Quando acontece alguma coisa São pessoas estrangeiros Pininho Nem o telefone Nem tocar no silêncio O que eu falei Era para não tocar muita vez Passaram 15 minutos Eles também Assim que no carro Olhavam para nós Não eram Tranquilos Não éramos nós Tínhamos feito alguma coisa de mal E de repente Começávam Pega lá um engraçado Começávam Não era música Era o era Era a papa Pois é Era a papa Era a papa O que eu já não sabia Aquilo pode ser o tabaco Mas aquilo é tabaco Mas ao princípio Tu estás a ver alguém Meter 3, 4, 5 golas Aqui E vais para um jogo Era o choque Era o choque Era o choque Muito Vamos lá Vamos lá O pequeno guarda-redes Muito bom Muito com guarda-redes Solta outra Não O programa dele Ele era guarda-redes O programa era as colheres E no balneário? Diferente Eu por exemplo Quando estive no Irão Eles acabavam Treinando o jogo Eles não tomam banho juntos Eles limpavam-se a toalha E iam Tomar banho na casa Vestiam a roupa normal Mesmo depois dos jogos Imagina que íamos de avião Por exemplo Eu para jogar um jogo fora No Irão Tinha que fazer dois aviões Há lá dando tearão Tearão Ou outro sítio Onde fôssemos jogar Acabava o jogo Era a mesma coisa Sim, sim Eles não tomam bem na cabine Era um cheirinho bom No avião É pá Mas eles têm uma coisa Eles limpam-se todos Com a toalha Sim O suor Limpam tudo E depois vou-te dizer É carrada Perfume Perfume É para não gastar água Mas pronto Era claro Sempre com Eles juntos Não tomam juntos Eu também Nos sítios onde estive Sim, sim Nos sítios onde estive Sim, os cobertos também Sim, certo Tomávamos banho Na Índia O mar a Marrakech A grande maioria deles Sim, sim Também Na Índia também 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 porque a Índia é uma mistura De Pois, tem muitas coisas Há muitos musulmanos também E mesmo os hindus Muitos deles não Tomam banho todos juntos Mas Têm a ser tão vestidos É a mesma coisa Nós é que somos sempre os diferentes Eles quando vêm cá Eles não se descem É Mesmo que é muçulmano cá Tem sempre Sim, sim Claro Mas nós não temos aquela coisa De ir para fora E estar vestido Então, claro Eu acho que já conteste há muito tempo Miguel Mas vou contar a eles Foi um jogador Que veio à experiência Num clube que eu tive aí Aqui em Portugal E não tinha shampoo E houve um jogador O meu colega Estava ao lado dele no dia No balneário No cacifo E o jogador Esse jogador Que veio à experiência Foi pedir shampoo E ele deu-lhe o shampoo E ele começou a ler Começou a ler E aquilo dizia Shampoo para cabelos checos E eu Vou aqui e tal Começou a tomar banho Trouxe o shampoo E secou Secou-se todo E depois me deu-lhe o shampoo Então o shampoo Depois de secar Porque ele dizia Que shampoo para cabelos checos Ele estava certo Era para cabelos checos Shampoo depois de secar a cabeça Shampoo para cabelos checos Para cabelos pintados Se não era E assim estava O cabelo depois É que queria shampoo Outra Também das viagens Das viagens Porque as viagens Passavam-se coisas muito giras Nas viagens Até posso pegar nesta aqui Da primeira À primeira que nós fizemos O trajeto que fizemos De autocarpo Passava ali Na hora do almoço No regresso E tínhamos que almoçar Pelo caminho Passar numa estação de serviço As estações de serviço Eram sui géneros Diferentes daquelas Que nós estamos habituados Eu e o Edgar Chegámos Saímos do autocarpo O pessoal saiu todo Todos rápido Os gás estão com pressa Os gás estão com fome O que é que iam fazer Nas estações de serviço Nas áreas de serviço Na hora do serviço Tinham talhos Os talhos Pronto Com o rego Com a carne disposta Cá fora Como se fosse um talho É Um talho exterior O pessoal desculhia a carninha E tal E comia logo ali Logo ali Fazia uma assadazinha Isso existe Para nós Para nós Aquilo foi assim Eu não como Eu De aqui Não como Esquece É carne assim Estás louco Aqueles mostros E não sei o que Realmente Mas é normal Causa-me ali um bocado Naquele país É normal Estão dentro Estão dentro Estão dentro Estão dentro Estão dentro Vamos embora Eu Um colega Eu deixei-o comer Em primeiro Deixei-o comer Sai-o de Queres que eu te peço Pede para mim Olha o que é que queres Uma carne picada Umas costeletazinhas Não sei o que O ameaça 300 graminhas O chazinho O carne com chá Não era água Não era água Carne com chá Era chá Eu Por amor a Deus Onde é que está A minha aguinha Pelo menos A água Chá com carne Olha Está morto Está morto O que é que eu vou dizer Vamos e morto Chazinho Com carne E este assim Como é que é possível Estás a comer isso O que é que vamos fazer Estamos aqui Vamos comer o que Um pãozinho Está feito Estou assim Opa Isto não é mal Isto não é mal É o primeiro dia Que foi o A partir daí Quem me tirava Quem me tirasse Quem me tirasse A minha carninha O meu chazinho E uma guerra comigo Meu Deus Pá Coisa linda Parasse Eles têm muito Chazinha E a carninha Oh pá Meu Deus Foi muito giro Muito giro E das viagens também Esta aqui é muito giro Havia ali um derby Que era Marrakesh contra Safi É ali Um derby Que aquilo De Marrakesh Passa a fina São umas duas horas Mas pronto É derby É o clube mais próximo E então Aquilo diziam Lá são os índios Chamavam os índios Atenção Nelson Aquilo ali Ali fero Ali fero Nós tínhamos sempre Éramos escoltados Antes de chegámos A cidade onde íamos jogar Éramos escoltados Eles mandavam pedras Escolta mesmo Pedras Era ali Era quentinho Pronto Pela seleção de Cabo Verde Também Já tinha vivido ali Pá Experiências também Giras E ricas Neste Ricas Neste Neste E lá vamos De uma espécie de fim Vamos passar a fina Ciclação Nelson Tensão Calia Quentinho Está bem Deixa-te lá Disto Eu já apanhei Com cada filme Agora atrás Estou a falar De Safi Safi E o Omar O Omar O motorista Que é uma grande figura Também já voou ao Omar Que o Omar vale a pena O Omar vale a pena O Omar vale a pena Fomos Estamos a chegar À escolta E o Omar assim O gajo brincava comigo Eu dava sempre Uma palhaçada com o Omar Que o Omar também gostava De pinga Omar Quando chegamos à escolta Antes de chegamos à escolta O Omar encosta Vai assim abaixo Pega num capacete E mete um capacete Dentro do autocarro Eu disse Espera aí O que é isto? Omar O que é que estás a fazer? Para ele assim Em mim já não me encheram mais O ano passado Me levei aqui Com uma pedra por acaso Eu disse Espera aí Que capacete Afinal é verdade Afinal só a fim É a mesma série Olhe Rumi lá para trás E o Omar de capacete Ele dentro do autocarro De capacete A gente ria A gente assim O que é isto? Muito Muito giro Era uma figura O Omar Como é que chamava o treinador O presidente? O nosso presidente O que? O Mandoza E de outro treinador qualquer Não tens mais nenhuma Mandoza é boa Mandoza é muito boa É o primeiro treinador Que era engraçado O Riatê O Riatê Uma vez perdemos Perdemos o jogo E aquilo estava mal Foi o primeiro ano Foi assim O primeiro ano O nosso primeiro ano Foi muito rico Nestas histórias Peculiares E caricatas Porque Nós fomos para Marrocos Cotar Cotar A jogadora do Benfica E depois Passado aí um mês E qualquer coisa Cotar Por divergências Com a direção Com as pessoas do clube Saiu E aquilo perdeu logo Ficámos ali Desorganizado O clube ficou Completamente desorganizado Foi amadorismo Eu nesse dia só olhei para o Nelson Já fomos Já fomos Já fomos Tanta vez Já fomos O Nelson Liga para o Otá Arba Ele que não se vai embora Ele que aguenta os mozinhos Só para ver como é que isto vai Ele ficou completamente desorganizado Esse primeiro ano foi muito rico Nessas histórias E então Isto para contextualizar Para contextualizar Ai 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 Afinal Eu sou novos e ainda acervam na coisa São novos e ainda acervam Eu já não Já não consigo Mas ias a contar a história Eu te tratava a contar Do treinador Contexto muito complicado Já tínhamos perdido muitos jogos Aquilo não estava fácil Eu não tinha jogado aquele jogo Estava lesionado Então a equipa perdeu o jogo Eu estava lá em cima da tribuna Venho cá abaixo Esperar pela equipa no túnel E eu estava em tanda do túnel Quando a confusão Os índios Aquilo quando ferve Se corre bem Corre bem Aquilo pá Alguma coisa Quando está bem É melhor Agora quando corre mal Também corre mesmo mal É bravo E eles em cima do homem E o treinador vai a sair E eu estou cá dentro Eu estou cá dentro do túnel Ele vai a sair Eles chamaram-lhe tudo Só não me chamaram Foi o pai E quando ele ia a sair Eu não percebia muito bem Mas deu para perceber Que não era bom Ele quando vai a sair E eles Ah sei quem é o jogador E ele assim Olhou para eles Ele não me viu Eu estava lá dentro Eu não Quando entra Quando entra Encarra-me logo assim Então Ele assim Mais um Mais um Mais um Mas não Só para o treinador É perigoso É chato É perigoso Não não Quando corre Passámos medo Mas também quando correu bem Enquanto nós tivemos ali Pois uma fase Começámos a dar Boleadas Ganhámos dois ou três jogos Aquilo foi um Era um ambiente É impressionante E na hora que é já Um ambiente Muito bom Tem muita férias Esse ambiente É o melhor F*** Já não tenho idade Para esse ambiente E da Índia Tens alguma da Índia? Uma história azita Mas é da Índia Da Índia Tinhas de estar no hotel Aquilo é passado no hotel Praticamente Na Índia Nós não vivíamos muito Porque era De hotel para o hotel Jogos fora Era quatro horas de viagem Era como ir daqui a Alemanha Jogar fora E foi uma Foi mais uma vida Um bocado Era hotel de jogo Jogo hotel Atirando daqueles Que se aventuravam E desapareciam E no Irão Tive grande dificuldade Com os aviões Três dias Mas lá está Quando tu tens um milho Eu só fiz uma viagem De viajar no autocarro De viajar no autocarro? Só uma Dezesseis horas E eu morrendo Disse não Nós tivemos uma viagem Eu detesto Andar de avião Vê lá Para eu trocar Rapaz é O Carlos Adora Nós estamos a falar em viagens Nós estamos a esquecer Que houve uma das viagens Que foi para esquecer Não Ou seja Não é que nós Houve um dia Que fomos para o jogo O autocarro não tinha travões E ele está-se a esquecer dessa Com o Omar Com o Omar Ele está-se a esquecer dessa O autocarro perdeu Não tínhamos travões Mas o Omar tomou conta daquilo O Omar era um craque O Omar O Omar era um craque Fomos fazer uma viagem Dezesseis horas De Marrakech Essa foi na altura Em que as coisas não estavam bem E esqueceram os aviões Esqueceram os aviões Esqueceram os aviões Está mal e está Ah isto aqui não há cá Vamos de autocarro Dezesseis horas De Marrakech para Macirá Que é no sul Ao pé do deserto Dezesseis horas Chegamos às quatro Da tarde Para chegar lá o outro dia Às quilos de manhã O Omar E só não chegamos direito O Omar Quatro horas da tarde Já ele tinha tido um grande dia mesmo E eu assim O Omar Atenção Eu tenho dois filhos Ele assim Então eu não tenho três E eu assim O Omar Estás bem para conduzir Claro que estou bem Estás maluco Esta noite não dormi Foi nada Mas eu aguento E olha E pá Vai com o coração nas mãos E eu Impressionante Mas olha Impressionante O Omar É no carrinho Nós à meia noite Uma hora Tudo a dormir Parávamos na estação de serviço Ele sozinho Parávamos na estação de serviço E íamos Debi ali dois ou três cafés E ele Estou morto Já tinha dormecido Já tinha acordado Omar como é que estás? Muito bem Vamos embora Aí é ele Chegou lá Uma viagenzinha tranquila O Omar no comando Sério Pá Aquilo era uma máquina Pá Uma máquina Também O gás óleo dele Era bom Era bom Não Mas quando era para conduzir Não Ia só coxar Só ia coxar Tu não sabes E depois Naquilo é Sim Pá É de chegares A sair do autocarro Quase nem consegues Te levantar É bom Quantas parás? Duas ou três? Ah maluco Aquilo para para todo lado Para para ir à casa de banho Para as orações Para as orações Claro Cheguei a um ponto Disse ao presidente Por acaso Disse ele Era espetacular O Ali Não O presidente acabou Eu não gosto de avião Mas eu tomo o compramido Mas vamos de avião Porque eu saía da Abadane Por exemplo O jogo ao sábado Ao domingo Eu saía da Abadane À sexta-feira Chegava na segunda Para terça Pois é Muito tempo Muito tempo É pá Mas tu a treinaras Era logo quatro dias Logo aí Depois treinava Tinhas de treinar Para a semana E ninguém mandava as folgas É pá Aquilo é É muito confuso Porque não há horários Às vezes há jogos Tu não sabes a que horas é Tu vais para o jogo Sais da Abadane O jogo é às duas da tarde Chegas lá Se calhar o jogo é às quatro Sim, não tem horário fixo É muito complicado Em termos de organização Estas questões religiosas Não há como controlá-las Não há como controlá-las Eles rezavam também Paravam para rezar Num treino Paravam Até no jogo No treino Eu nunca parei num treino Para rezar Nunca parei num jogo Para rezar Porque eles ali Eles são persas Não são árabes Eles não têm o horário Têm o horário de rezar Tem o horário Mas é flexível São obrigados a rezar Cinco vezes por dia É flexível Houve muitos jogos Houve muitos jogos que o treinador ao intervalo estava a falar Só falava dois, três minutos Porque eles iam a rezar Acabava o bom jogo Eu nunca tive Nunca tive Nunca tive Nunca tive isso Pelo contrário Pelo contrário Eles rezavam quando queriam Cinco vezes por dia Têm que rezar Quando querem Não era fixo Eles têm o horário Portanto dá o toque Eles têm o toque também Lá no Irão pelo menos tem a buzina Aquela hora é a hora de rezar Mas eu nunca parei um treino Nem nada para Nossa, faz uma divertida Agora havia coisas complicadas Dá outra aí Houve uma gira Que foi o amigo dos relógios Aqui podemos ver a sorte que ele teve Esse cara O Edgar ainda é uma vigarista Não é fácil Não é fácil O gajo que vende o relógio Não é fácil Ele ainda teve a certeza Ele ficou sempre na incerteza Será que é? Será que não é? Porque eu disse que o relógio vendeu E se calhar vai eu Nós fomos jogar Fomos jogar Um terreno difícil O Breschido Havia ali também Uma grande rivalidade Havia ali uma grande rivalidade E Uma situação ali na linha lateral O jogador era lateral E então Houve uma disputa de bola E a bola Saiu do campo A bola saiu do campo E ele foi lá à rede Pedir a bola O Iunas queria a bola Do banco Mandou-se uma bola para ele Lá está Iunas Ele não Mandou a bola para trás Não, eu quero aquela bola É para jogarmos com aquela Eu disse Pá, Iunas, tudo bem Mas eles não querem dar a bola Não me preocupes com isso Deixa Jogamos com esta Não, não, não Eu quero aquela bola Olha agora Olha agora Não queria E aquilo começa a me dar uma confusão Ele Manda-se para a rede A pedir a bola Os índios viram todos para a rede Aquilo deu uma confusão Uns a querer entrar dentro de campo Os a equipa adversária Pá, aquilo que me segue Começam lá uns a picar-se aos outros Uma confusão Aquilo Daquela Das grandes E eu E eu Cheguei lá Fiz o que faria aqui Não é? Pá, calma, malta Lá vai o Nelson No meio Calma Eu já estava do outro lado Encosta aqui Encosta aqui Encosta lá Puxa deste Puxa daquele Calma Calma O negão vai tratar daquilo Vai por Vem de lá uma pedra Assim Cai assim Pum Não, pedras E eu assim Pera lá que isto já não é para mim É pedras e paus Não é E paus Arranca assim Onde é que está o capacete ao mar Onde é que está o capacete ao mar Esquece Esquece Isto não é para mim O povo árabe tem eslava É quente É fanático É quente Mas também quando gostam Idolatram Adoram É o futebol no seu estado mais puro É a essência do futebol A paixão É um jogo em Casablanca Iamos jogar contra o Rajá Ou contra o Ided Atenção Estamos a falar de um espetáculo Dos mais belos a nível mundial De clases É uma coisa impressionante No Irã não tem estádios de 100 mil Casablanca é a mesma coisa O do Rajá ou do Ided Temos ali 90 mil pessoas A fazer as tifós Que eles chamam As coreografias E fazem 3, 4, 5 Uma coisa impressionante É impressionante Eles adoram Adoram É uma paixão E a paixão Como nós sabemos Gera isto É para um lado ou para o outro Mas sem dúvida Mas Tu e colegas Há sim algum colega Quando que faça ser Chegaste contra algum Contra algum Deixe-se estar na seleção? Não Já não apanhei O meu guarda-redes Não está mais bem O meu guarda-redes Eu também vou dizer Quando o Miguel diz 40 anos Eu engoli para dentro E digo assim Como é que é possível Esta questão da idade O Mister O Mister O primeiro treino Que eu fui fazer aos Xeners Foi com o Mister Carlos Manuel Estoril Dezessete aninhos E Eu era Chamavam-me Sassá Que era Era alcunha Por causa da novela Não, não, não Não era essa novela Havia o Sassá da novela brasileira Havia Mas não havia visto Um jogador do Tircense Que era o Siácia Não se lembra Tinha umas grandes pernas E não sei o que Quando eu cheguei ao Estoril Aos Júniores Que usaram ele lá O Siácia O Siácia E fiquei Sassá Sassá Fui-te a nós aos Xeners Envergonhadinha ali Cheio de vergonha Estava lá o Pauleta Que a vaca Aquela Mister Bem Aquela palestra No princípio do treino Bem, malta Vamos lá ao nosso treininho Temos aqui o nosso menino Hoje para treinar connosco Diga para o ingero dele Ele assim Sassá do seu nome E eu Já estava pequenino Ali já Por favor Muda Por favor Vira a seta Para o outro lado Ele assim 17 aninhos Ele o subsoltou Era um bandido Aquela equipa Era bandido Para fazeres dirias E eu já transpira Sem treinar Já estava a transpirar Tudo malta nova Paulinho Era Paulinho Calçoa Calçoa Tudo malta nova Pauleta Cavaca Era uma boa equipa E eu ali enverminhado Eu ali Dei-me um buraco Para esconder Sassá 17 aninhos E virou-se para o outro lado Eu assim Já viste Escolhe outro Escolhe outro Opa Colegas Colegas Muitos giros Tive colegas Tive colegas Para tudo Fiz lá boas amizades Fiz boas amizades Deixa-me ver aqui Um colega Sui generis Tinha tudo Guarda-redes Esquece o nome dele Pequenino O Ali O Ali Este que ele está a falar Eu estava a esperar Que ele até fosse O terceiro guarda-redes Da seleção Que ir ao Mundial Não foi Não foi Ficou de fora Ficou de fora Muito bom guarda-redes É muito xílio Já falava português Por causa de nós Já falava Já falava Havia Eu sei quais são as palavras Porque aquelas são obrigadas No jogo Nós a dizermos no jogo Não é? E depois eles perguntam assim Mas porquê é que tu dizes O que é que é? Mas toda a equipa também dizia Toda a equipa também dizia Toda a gente diz Eu inclusive Uma dessas palavras Quando eu estava na Suíça No Sion Havia uma miúda Suíça Que era Relações públicas Do clube Não De uma pizaria Onde eu ia Quase sempre Porque trabalhavam 14 portugueses Nessa pizaria E ela também sabia Algumas palavras dessas Eu tenho vergonha de dizer Ela um dia Eu vou marcar um canto E ela tinha O lugar dela cative Era mesmo ao pé De uma bandeirola de canto O estádio do Sion É tipo inglês mesmo Desmancadas todas portugueses Muito giro o estádio E ela ficava ali Ela soltava as palavras E eu quando Dou aquele toque Para a bola pipa A bandeirola E começo a andar E ela em pé Carlos Carlos Car... E eu Marrosi Opa Aquilo foi um espetáculo Era um espetáculo É giro que Essa palavra portuguesa está sendo Em Marrocos em Marrocos, todos os meus colegas todos os meus colegas, aquelas duas eram titulares, aquelas duas eram deles mas mesmo para eles no dia-a-dia deles, já acontecia o quem o for houve um meu colega, o meu parceiro o meu parceiro de lá, que jogava à central comigo, ele disse, é pá, Nelson eu agarrei-me essa palavra, é incrível eu não largo isso, é fô para isto é fô para aqui, mas pior ainda no outro dia estava em casa já não sei o que aconteceu, a minha mulher estava lá a mexer numa coisa e depois a minha mulher assim, é pá, foda-me até a mulher a mulher dele, olha no cima desse, oh maçor estás assim, tudo assim, até a minha mulher agora, é pá, foda-me isto não há palavra, não há palavra como é é a nossa capacidade, pá, não é também de nos impormos a destino, onde chegamos é a culturar o povo é normal, é normal eles querem sempre saber ainda por cima, a Rosi, por exemplo eram 14 portugueses que trabalhavam com ela, imagina-se o que era o maçor era o maçor era o dicionário coitado já tinha um dicionário grande essa geração de bons jogadores o Nani, o lembro-me dessa altura, o Nani, o Varela o Quaresma, o Hugo Viana, o Custódio o Hugo Motinho o Cristiano Ronaldo, como é óbvio e como é óbvio pertencer a uma geração dessas é sempre é sempre um prazer, não é? e poder olhar hoje poder ver os jogos do campeonato do mundo e saber que um dia fizeste parte do mesmo grupo de trabalho deles como é óbvio é um orgulho enorme e o Nelson foi treinado pelo Jesus no Vitória de Setúbal foi, foi o Jesus agora vai vai para as Arábias tu estás a imaginar essa convivência ou não? vai ser vai ser difícil vai ser difícil vai ser difícil conhecendo os Arábias como nós conhecemos acredito que sim, pelo feitio não tem a ver com com o falar nem tem a ver com isso não, não, não porque isso o futebol, o futebol aí está aí não, ninguém vai perceber não se vão perceber um ou outro ou outro o problema é que nós sabemos a mentalidade deles no outro dia é outra coisa hoje diz-te uma coisa no outro dia é outra está aqui mas o que ele escreveu e o que ele assinou amanhã eu? não, não fui eu não, isto não é mesmo a nível profissional não encaram não encaram a profissão da mesma maneira acredito que aí vai ser a maior dificuldade até porque como nós estávamos a falar antes do programa sim, não vai ser fácil são é uma cultura desportiva completamente diferente completamente diferente acho que aí é que pode ser o maior o maior o maior choque e também ao Irão aconteceu-me isso os jogadores nós vivemos com o futebol eles não têm escola de formação a base de formação não há é que eles vão jogar se quiserem se quiserem não vão depois chegam os géneros claro se tu tens uma equipe mesmo que seja semi-profissional mesmo assim é difícil não é a mesma coisa claro e tu é que tens que começar a convencer adaptar adaptar acima a tudo e começares tens de ser muito deles és muito dos jogadores muito deles precisam de alguma coisa és tu que safas vais ter com o presidente e começas a... mas aquilo tem que andar bem e vais-te ter que... e apanhar gente quer dizer presidentes também que tenham várias coisas porque eles o posse humano está lá agora podes fazer isso virar um bocadinho e tal tens de estar sempre do lado dos jogadores agarrá-los 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 e tem uma coisa importante aí nesses lados que eu percebi que é eles lançam muito poucos jovens muito não acreditam e é tu começares a lançar jovens e ficas com a maior parte começas a ter ali um tabuzinho ali umas confusões porque os mais velhos queriam-te ali alguma coisa mas se não tiveres assim muita gente mais velha dá para começares a fechar os mais novos e tratá-los todos iguais Carlos chegamos ao fim vamos aqui agradecer ao Nelson e também ao Edgar não queres mais música? já pois vamos lá fazer aqui o nosso... um brindinho coisa chá ainda vão dizer que a gente estava a beber outra coisa Miguel o Barça Botaver fica por aqui a partir do Marrakech bem no centro da cidade de Lisboa e apesar de termos sido muito bem recebidos temos que mais uma vez Carlos e agora força Portugal para força Portugal temos pena temos pena mas é assim mesmo para a semana mesmo com o força vamos voltar para a semana e obviamente iremos estar de uma forma ou de outra junto do Irão até lá como lhe digo Sport TV mais isto é um bar aberto e eu apagar e eu apagar e eu apagar e eu apagar Legenda Adriana Zanotto